É Farra É Farra E a minha mulher virou ex a minha amante atual Levei ela lá pra casa e não deu nada legal O almoço de domingo terminou foi briga Mamãe conformada chamando ela de rapariga Oh mãe, oh mãe Respeita ela que ela não é rapariga Oh mãe, oh mãe Ela é sua nori, a mulher da minha vida Oh mãe, oh mãe Respeita ela que ela não é rapariga Oh mãe, oh mãe Ela é sua nori, a mulher da minha vida O rei do suio voltou com tudo Se segura, seu doidinho Meu parceiro Alisson B.S. É show de bola, portas esportivas Tamo junto, tamo junto, tamo junto É Farra, é Farra, porra É Farra Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botada Bota mamãe, bota manhinha Eu tenho uma pena Vou-te-me a pena O swing do Riene V pra bota-mota Bota-mota Bota mamãe, bota manhinha Bota-mota Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botada Você só pensa que tem amor Pensada que não vale nada Senta, tá, me confeta Bota, 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 bota Sua insenonim Bota, 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 bota É barra, borra Bota, 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 bota Olha o swing, pegado o CD É o swing do parro Eu tô gastando muito, tô ganhando o dobro Ela vem com nós, porque com nós é só conforto A concorrência chora, nós gasta sorrindo Angra ou Noronha, ela escolhe um destino O favela do rico, os menos são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corre atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sedando, porque sabe que curte é o nosso forte E taca com raiva essa raba em mim Foi taca com raiva essa bunda Eu disse taca com raiva essa raba em mim E taca com raiva essa bunda Eu disse taca, taca, taca essa raba em mim Taca com raiva essa bunda em mim Eu disse taca com raiva essa porra em mim Foi taca com raiva essa bunda em mim Isso é tom de farra, o som do paredão Vai, seu doidinho Eu tenho a pena vir, para em nome de votos Aredão do chefão Eu tô gastando muito, tô ganhando o dobro Ela vem com nós, porque com nós é só conforto A concorrência chora, nós gasta sorrindo Angra ou Noronha, ela escolhe um destino O favela do rico, os menos são tudo assim Não corra atrás da grana, a grana corra atrás de mim Nós bebe, nós fuma, nós pode Ela vem sentando, porque sabe que curtir é nosso forte Foi taca com raiva essa raba em mim Taca com raiva essa bunda em mim Eu disse taca com raiva essa raba em mim Eu disse taca com raiva essa bunda em mim Taca com raiva essa bunda em mim Taca com raiva essa bunda em mim Meu parceiro é do gravação e o Maranhão, tamo junto Para bater as gravações E o tom de farra é show de bola A posta se for de umas horas Música nova, era a som acertada Era só um lance, coisa passageiro, desejo calor de momento O pego é casual, fica normal, não era pra rolar sentimento Mas você foi sentado, suando minha cama Me olhando com cara de safada Rebolando, mexendo, falando eu te amo Não para, não para, não para Era só uma acertada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor Era só uma acertada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor Era só uma acertada Agora a gente faz amor Era só uma acertada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor, era só uma sentada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor, era só uma sentada Agora a gente faz amor Era só um lance, coisa passageira O desejo, calor de momento O pegar casual, o ficar normal Não era pra rolar sentimento Mas você vem sentando, suando minha cama Me olhando com o cara de safada Rebolando, mexendo, falando eu te amo Não para, não para, não para Era só uma sentada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor, era só uma sentada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor Era só uma sentada Agora a gente faz amor Era só uma sentada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor, era só uma sentada Agora tu me chamas de amor Eu te chamo de amor Era só uma sentada E agora a gente faz amor Essa é pra tocar no paredão do chefão Aumenta o som Vai, vai, aumenta o som É farra porra Eu tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tu quer pagar meu boleto porra Se te incomoda, então desliga o celular Nós podemos até ser liso, mas nós sabemos luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É do passinho é bochado Eu tenho a pena, viu? Estourando a aventura O homem é bom Me tô falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, tu quer pagar meu boleto porra Se te incomoda, então desliga o celular Nós podemos até ser liso, mas nós sabemos luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito é bochado Eu sinto muito, olha como eu tô preocupado É do passinho é bochado O som do rio, o som do paredão Vai, aumenta o som, menino Eu disse vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Segura, tá todo super show Ele mocha o papito E vai, vai achando que não vai doer Quando a balada acabar Quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom E tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Fazendo aquele som O som do paredão Fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Olha, fazendo dom, 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 dom Vai, vai, vai Suamosca.com É o reino swing, eu falei o reino swing Tem que respeitar minha história Vai Essa aqui tá estourada Pra meu parceiro JV Olha o sucesso Alô Alô, bebê Eu tô passando na sua porta Bateu a vontade Hoje eu quero te ver Quero outra noite de sexo e vinho Sentindo um gostinho Te ouvindo gemer Eu já tô vendo o norte Eu se amando Tu me esculhambando Loucado e prazer E me chamando de fela da p*** Gostoso, tarado Pra me enlouquecer Vai lá na cama redonda No teto espelhado E você sentando Só na malandragem Na cama redonda O love safado Depois nada hidro Vai ter sacanagem Vai lá na cama redonda No teto espelhado E você sentando Só na malandragem Na cama redonda O love safado Depois nada hidro Vai ter sacanagem CD novo do TF Balança mamãe Balança mamãe É pra tocar no paredor Alô, bebê Eu tô passando na sua porta Bateu a vontade Hoje eu quero te ver Quero outra noite De sexo e vinho Sentindo o gostinho Te ouvindo gemer Eu já tô vendo O dói do seu mano Tu me esculhambando Loucado e prazer E me chamando De fela da p*** E gostoso, tarado Pra me enlouquecer Vai lá na cama redonda No teto espelhado E você sentando Só na malandragem Na cama redonda O love safado E depois na ilho Vai ter sacanagem Na cama redonda No teto espelhado E você sentando Só na malandragem Na cama redonda O love safado Depois nada hidro Vai ter sacanagem CD promocional do TF O pipoca do trovão Eu tenho a pena, viu? Caminhão em 20 motos Parendão chefão ABS peça serviços É show de bola Apostas, apostas É show de bola, vai Aposta lá, bola, Fábio É o rei swing, seu doni É farra Não tem jeito Eu vou ter que assumir Sucesso novo do TF Escuta aí, seu doni Eu bebi tudo que podia Pra esquecer da gente Mas falhei Você é diferente Eu já tô cansado De nadar contra a maré O homem apaixonado Assumi qualquer mulher Deixa o povo falar O importante é a gente se amar Eu não consigo mais te esquecer Se fecho os olhos Só vejo você E já que tô falando da minha vida Tô nem aí Vou assumir a rapariga Eu não consigo mais te esquecer Se fecho os olhos Só vejo você Já que tô falando da minha vida Tô nem aí Vou assumir a rapariga Deixa o povo falar Cada um que curte da sua vida Deixa o povo falar Cada um que curte da sua vida Eu bebi tudo que podia Pra esquecer da gente Mas falhei Você é diferente Você é diferente Eu já tô cansado De nadar contra a maré O homem apaixonado Assumi qualquer mulher Deixa o povo falar O importante é a gente se amar Eu não consigo mais te esquecer Se fecho os olhos Só vejo você E já que tô falando da minha vida Tô nem aí Vou assumir a rapariga Eu não consigo mais te esquecer Se fecho os olhos Só vejo você E já que tô falando da minha vida Tô nem aí Vou assumir a rapariga Deixa o povo falar Cada um que curte da sua vida Deixa o povo falar Cada um que curte da sua vida Bola meu parceiro Mominho Estourou Mominho Tamo junto Tamo junto Arremedinho do amor Alô Felipe Luiz Felipe Luiz Estoura de Natal Sucesso meu cantor Felipe Amorim No swing do TF Pra quem fui me apaixonar Por essa malanda Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Tem um chá de cama Como é que não Gama nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim no amor Mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento É que eu certo, certo, certo Eu certo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento É que eu certo, certo, certo Eu certo sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou É que ela tem fama É ruim na amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu kikos sem sentimento Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento Certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Dia 12 de setembro, tem Patros Feste Tem Tony Farra no Patros Feste, dia 12 de setembro Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pra que tu tenha o coração Baby, eu não tô mais pra brincar de sentimento Tu já sabe muito bem qual é a minha intenção Eu quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a baia, toma caldo e litão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Foi tantos desencontros na cama com outro Pensando na gente, que tosse, que louco Foi larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele logo do coração Meu parceiro cocão de um garçom de caipão Segura, cocão! Setor de farra na pegada do raqueiro O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Foi tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente, que tosse, que louco Foi larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá o fora nele Vai expulsando ele logo do coração Meu parceiro Matheus, gravações Fala meu parceiro Wesley, promoções, tamo junto AR Promo, para Alexandre Luz Segura, segura Setor de farra, cegu, 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 promocional Rune Crédito, a loja laranja, tamo junto Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem que ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tava queijada rolando e eu na concentração Com a cabeça abriu e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora Eu te tava queijada a começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Bora, Nelson, lagutu! Ei, tamo lagutu no raqueijada! Chama, chama a bolada! Bora, falidão, chefão! Em cima do meu cavalo, olhando meu celular Tô lendo uma mensagem Ela acabou de mandar Tô sem acreditar Tava queijada rolando e eu na concentração Com a cabeça abriu e o coração na mão Como é que eu vou ser campeão? Por que que tu vai terminar? Por que que tu vai terminar? Logo agora Antes da vaga errada começar Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Vou derrubar esse boi? O que que eu vou derrubar esse boi? Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Se minha cabeça só tá pensando em nós dois Tô com saudade, de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me parto de dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é sua sentada, então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada Tô com saudade, de beijar você todo e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade, eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar, mas eu não me parto de dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é sua sentada, então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho é sua sentada Eu tenho uma pena Eu tenho uma pena, viu É farra, porra É farra, porra Meu parceiro André Ananata Produções Tamo junto, Alô Alô, Turzinha e Campina Grande Cadaminha, Paraíba Oh, Paraíba, vem a boca Tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá difícil Pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no bolo Dessa mulher Achei que eu poderia Tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissional demais Ela vem seduzendo E rebola Você tá pro pai Ela é envolvente Seduzendo E a sentada é diferente Fecha até com a sua mente Com ela a chapa é quente Eu disse Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade daquela tua Sentada pro pai Eu disse Volta, rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Oi, volta, rapariga Volta, rapariga É o rei swing Respeita a porra É farra Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá difícil Pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei No bolo Dessa mulher Achei que poderia Tirar ela do cabaré A mulher até gostosa Ela é profissional demais Ela vem seduzendo E rebola Você tá pro pai Ela é envolvendo Seduzendo E a sentada é diferente Mexe até com a sua mente E com ela acha Pequei Eu disse Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Que saudade Daquela tua Sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Meu delírio Fico louco Você desce Me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Eu disse Volta, rapariga Volta, rapariga Para Thiago Dalô E para Edouro Chefão Com o time em tudo Com o Demolidor Uou! Para Doutor do Super Show Para Doutor do Super Show Estouro! Você tá achando Que eu sou chiclete Mas chega agora E depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher Travar o paredão Ei, eu tô chegando Pra parar seu coração Oi, se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Chama Pois se prepara Que hoje a noite Do suí O rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Você vai beber Vai chorar Vai ligar Chama Chama Você vai beber Você vai beber Quem manda escolher, trabalha o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Vê se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vê se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vê se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai me ver, vai chorar, vai ligar Meu parceiro Felipe, Eduardo e Natal, tamo junto, parceiro É nóis, é nóis, é nóis Meu parceiro é o Nilcene de Tangará Alô, Nilcene de Tangará É Tony Fah, o rei do swing Eu tenho a pena, viu? Eu tenho a pena Foi me chamando no WhatsApp, querendo se envolver Tá doida pra que cabote essa rabra pra mexer Então me diz novinha o que você vai querer Então me diz novinha o que você vai querer O quê? Me bota de quatro e não tá pingando o bumbum Me bota de quatro e não tá pingando o bumbum Eu tenho a pena Me bota de quatro e não tá pingando o bumbum Me bota de quatro e não tá pingando o bumbum Aumenta o som do paredão Bruxo Saldi Olá bruxinho Celta do Coca Lotevinho Foi me chamando uma desabra e querendo se envolver Da noite dá pra ficar, bota essa rabra pra mexer Então me diz novinhão que você vai querer Então me diz novinhão que você vai querer Foi me chamando uma desabra e querendo se envolver Da noite dá pra ficar, bota essa rabra pra mexer Então me diz novinhão que você vai querer Então me diz novinhão que você vai querer Novinha, anote na sua agenda Dia 12 de setembro tem Patrões O rei do cinco é da live Pinta no pipinho Se bota de batida tapinha no bumbum 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 É som de paredão É farra, porra Mas dá pra descer, minha mãe do sono para ela Não tô ouvindo Amém, 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 amém Vai, não subiu Aqui só não dança quem não quer, viu Final com, ei, você Final com, preto mar Olha o suí Me dá o cu, me dá o cu Me dá o cu, ei, você Final com, preto mar Final com, preto mar Final com, final com, final com Puxa, não sei Coisinho, Javi Lú